Gigi, sim ou não? Não. Olha aí que você perdeu. Sim. Não, não perdeu. Sim ou não? Sim. Sim. Olha que você ganhou. Sim ou não? Sim. Sim. Olha aí. Gigi, sim ou não? Sim. Sim. Olha que você ganhou. É sua, tá? Gigi, sim ou não? Não. Não? Olha aí que você perdeu. Ah, eu quero. Não, não perdeu, tchau. Sim ou não? Não. Não? Olha aí, perdeu. Ah, eu quero. Não, perdeu, perdeu. Sim ou não? Sim. Sim. Olha aí. Ah, papai, eu só gosto. Gostou? Sim ou não? Sim. Sim? Ganhou. Ah, eu já quero. Ah, que fofinha. Gigi, sim ou não? Sim. Sim? Olha que você ganhou. Beijos. Esse eu adoro. Sim ou não? Não. Não? Olha aí que você perdeu. Ah, eu já quero. Ah, não, eu perdi. Sim ou não? Não. Não? Olha que você perdeu, minhoquinhas. Eu quero. Não, perdeu. Gigi, sim ou não? Sim. Sim? Ganhou marshmallows. Sim ou não? Não. Não? Não. Olha que você perdeu. Eba, eba. Não, perdeu, perdeu. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Olha que você ganhou. Eba. Sim ou não? Não. Não? Olha que você perdeu. Eba. Não, não. Sim ou não? Sim. Sim? Olha que você ganhou. Eba. Gigi, sim ou não? Sim. Sim? Olha que você ganhou. Eba. Sim ou não? Não. Não? Olha aí que você perdeu. Eu quero. Ah, não, perdeu. Sim ou não? Não. Não? Olha que você perdeu aí. Não, perdeu. Gigi. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Olha aí. Ganhou. O que eu quero. Ô, Gigi, volta aqui onde você vai.